Fala pessoal, beleza? Hoje um preparo top pro seu final de semana Pra você surpreender a sua família, seus amigos e principalmente o seu estômago Ó, que tal o Mega Burger? Nós na grelha Fazia tempo que a gente não fazia hambúrguer, hein? Quer saber como foi esse Big Monstro aqui? Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho Deixa aquele like, que ajuda muito o canal E ó, isso aqui é pra matar a fome de leão, beleza? Vamos pra receita? Bora lá! Fala pessoal, hoje a gente vai preparar um... O que eu posso dizer? Um lanche Mega! Hoje a gente vai fazer o Mega Burger, nós na grelha Então, se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo Porque esse lanche vai ser monstruoso Então, a gente tem todos esses ingredientes aqui Linguiça, bacon, o nosso sal de parrilha Queijo cheddar processado Mussarela, carne moída A gente vai fazer o molho híbrido Então, fique ligado E aproveita aí, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa aquele like maroto Que você dá muita força pra gente E também, isso aqui é algo pra você Fazer no seu final de semana Uma dica de fim de semana aí Porque às vezes você quer fugir um pouquinho Do tradicional Mas você quer fazer um super lanche aí Que até mesmo pra poder impressionar aí Sua família, seus amigos E é o que nós vamos fazer agora, beleza? Então, bora lá! Primeiro de tudo, a gente vai fazer o que? Eu peguei as linguiças e tirei aquela... Tirei a... Como a gente pode dizer Aquela tripinha que tava aqui, né? E a gente vai usar o recheio dela Então, a gente vai fazer isso aqui, ó Vai macerar... O recheio da linguiça Agora, com a nossa linguiça já macerada A gente vai pegar aqui E vai... Modelar... Fazer um hambúrguer de linguiça Já fez isso aqui, mas... Essa receita você ainda não viu Só um ajustadinho aqui Agora a gente vai pegar Essa carne moída Que vai colocar do gado Uma dica bem bacana É sempre você... Pra poder modelar hambúrguer Você... Você possa modelar ele com a carne bem gelada Não congelada Mas bem gelada Tá aí Agora... Só reservar ele aqui E já vamos levar Lá... Pra nossa chapa Bora lá Agora... Ó... Só vamos na nossa chapa Colocar o nosso bacon E daqui a pouco a gente volta com o nóis na grelha Agora a gente vai virar a nossa carne aqui O nosso hambúrguer Aqui... Vamos por churadinho Colocar o churadinho Aqui... Vai virar o nosso hambúrguer de linguiça Eita... Eita... Vai virar... Vamos colocar a amcarela E ó... Já salguei o nosso hambúrguer A gente vai virar... Peicom Peicom é... E dá... Se você nunca viu Esse aqui vai ser o mega burger Nóis na grelha, hein Esse vai ser... Top Ó... Nosso pão A gente colocou... Uma manteiguinha Vamos colocar aqui Uma seladinha Ó... Olha só... Que beleza, hein Vê o nosso pão Ó... Agora a gente vai tirar... Nosso hambúrguer Olha só o tamanho, hein Vamos levar lá pra mesa? Bora lá Pera, 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 pera Pessoal... Ó... Só então rompendo um pouquinho o vídeo aqui A gente tá com só um... Só um... Probleminha pra poder tá gravando aqui Porque a gente tá fazendo algumas melhorias Algumas reformas aqui Né... Pra fazer uns vídeos melhores aí pra vocês E lembrando aí ó... Que em breve a gente vai tá fazendo Tá fazendo um vídeo aí com o Ricardo da Souza Lenhas Né... Fazer um vídeo de usão técnico A gente só tá tentando só acertar o horário Esse é um vídeo que tá sendo muito esperado Sobre técnicas de defumação Tipos de lenha pra defumação O que combina com o que O blend de lenhas Que a gente pode fazer na defumação E em breve esse vídeo vai tá saindo Beleza? Então... Se você quer lenhas, temperos, carvão, brinquetes E lenha pra lareira, temperos, pimentas e tudo mais Souza Lenhas Vai tá aqui na descrição Telefone lá do Ricardo Tá ok? Se você quer pit smoker Lu pit smoker Churrasqueiros em geral E soldas em geral Tá? E também sublime graças Especialista em sublimação Beleza? Então... Tá aí o recado foi dado E em breve a gente vai tá com a nossa programação normal Beleza? Valeu! Vai lá pro vídeo! Agora a gente vai colocar o nosso bacon Quem tá de bacon... Bacon a vida né? A gente vai colocar... Alface... Pode ser aquele alface americano O nosso molho híbrido Se você quer saber a receita do molho híbrido O card tá aqui Quando a gente fez o burger híbrido E a gente vai regravar aquele lá com maior detalhe Ó Aqui tem basicamente Maionese Ketchup E mostarda E fica muuuito, muuuito bom É... A câmera aí que gosta né? Vou colocar o nosso É isso Isso é tirado Colocar... A tatapalha E a coroa A gente põe... Agora... Esse é o nosso... Mega burger... Nossa... Grelha... Pessoal... Olha... O tamanho... O tamanho... Disso daqui... Ó... Bem queijudão ó... Olha que é o queijo aqui ó... Né... Então... A gente fez aqui... Uma camada de... Hamburguer de linguiça De carne... Bacon... Cheddar... Mussarela... Alface... Dá pra você colocar de tudo aqui... E ele vai ficar monstruoso... Agora vamos ver se vai ficar... Gostoso... Cara... Olha isso aqui... Olha... Ó... Esse aqui é o meu irmão que é gostadão desse aqui ó... O que ele para... Um irmão... F Soup A癒m vai ao Lamborghini Biddy Más somente em busca... Que o nosso carro seja... Más somente em contingency eventualmente... Gente, tá sensacional Sensacional Apertei tudo aqui Já esbagaçou tudo E é isso aí Pra você fazer super rápido Super prático E o principal Super gostoso Tá bom? Gente, esse é o vídeo Deixa eu cortar a boca suja Esse é o vídeo Do nosso mega burger Nós na grelha Trazendo O canal trazendo Outras receitas de hambúrguer Fazia tempo que a gente não fazia E é isso aí Então Esse é o vídeo Fiquem todos com Deus Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final É Sensacional pra você fazer no seu final de semana Tá bom? Esse vai ser do tamanho da tua fome Então valeu Obrigado E É nóis Valeu Beba com moderação Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final de semana Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final de semana